A enfermeira Josir Leide Oliveira, ela avalia agora este evento realizado na UBS de Cachoeira dos Índios e conta detalhes da importância do evento e da conscientização dos homens para com a saúde. Um abraço a todos que nos veem, que nos ouvem, que nos leem através desse sistema de comunicação diário que é TV, que é site, que é rádio. Um abraço a todos. Eu sou enfermeira de Cachoeira dos Índios e venho falar sobre as ações que estão sendo realizadas na nossa unidade sobre o novembro azul, sobre a saúde do homem. Sabemos que o câncer de próstata é ainda muitas causas de morte entre os homens. No Brasil, inclusive, a próstata é a segunda mais comum causa de morte entre os homens. É a segunda causa mais comum entre os homens. 29% dos casos dos cânceres, segundo o INTA, somente em 2023 foram mais de 70 mil novos casos, com taxa de mortalidade entre 16 mortos para 100 mil habitantes. somente no Nordeste. Então, isso nos chama a atenção que a gente tem que prestar atenção na saúde do homem em uma forma global, mas com um especial olhar voltado ao câncer de próstata. E ainda há um estigma e um preconceito com relação ao toque retal. Então, essas ações foram voltadas à conscientização da consulta com o proctologista, com o urologista, para que seja feito também o toque retal, além do exame de sangue, que é o PSA. A gente abordou essas diferenças, se só o exame de sangue era suficiente, se o toque retal complementa, como foi dito, o exame, um complementa o outro. Então, foi dado todas essas orientações, quando um está alterado, o outro não está, quando é que tem que estar fazendo essas revisões, a partir de que idade. Então, nós fomos orientando os homens a quebrar este tabu sobre o toque retal, principalmente. E nessas ações, a gente teve um acolhimento, nós tivemos momentos de descontração, com coffee break, tivemos sorteios de brindes e as palestras online com urologistas, inclusive com o doutor Paulo Gonçalves. Também, de Cajazeiras, foi passada a última entrevista do Diário do Sertão, para que os homens acompanhassem e ficassem bem informados sobre sua saúde, em especial a saúde da próstata. Que esse mês de novembro é o mês de novembro azul, que é voltado para a saúde do homem em todo o Brasil. Então, a unidade básica de saúde 2, de Cachoeira dos Índios, em especial a localização da Lagoa do Mato, teve um encontro com essa comunidade masculina. Uma roda de conversa, um encontro com descontraído, também com consulta médica e de enfermagem no local. Então, queremos chamar a atenção a todos os ouvintes, telenautas, internautas, que também nos acompanham pelas matérias, sobre essa importância de cuidar da saúde, também do homem. E agradecer a todos esses que compareceram à nossa unidade básica de saúde, daqui de Cachoeira dos Índios, em especial da Lagoa do Mato e Bangorral, que foram contemplados com esse novembro azul e essas ações de prevenção ao câncer de próstata. No mais, convidar toda a população masculina a sempre frequentar, sempre participar, do que é sendo feito nas unidades básicas de saúde, que em todo ano está lá a equipe de enfermagem e a consulta médica para você acompanhar a sua saúde em um integral. Temos o controle da diabetes, da hipertensão arterial, temos testes rápidos, da sífilis, do HIV, da hepatite B e C. Estamos sempre postos a ajudar também o homem na sua saúde, principalmente na prevenção de doenças. Essa é a missão principal da porta de entrada do SUS, que é a atenção primária.